O barco que é churro, que é o barco que é churro, que é o barco que é churro. Vamos relembrar a história? Vamos! Hoje eu vou contar pra você de novo, relembrar a história de Jonas. De quem? Jonas. Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Ops! O que é isso? Nínive. Nínive, isso mesmo. Olha aqui, a cidade de Nínive é essa vermelha aqui, tá vendo? Deus mandou Jonas ir para Nínive. Essa é outra cidade. Mas Jonas ficou com medo de ir para Nínive, porque as pessoas eram malvadas, muito malvadas. Daí ele chegou lá para pegar o barco, Jonas entrou no barco e ao invés dele ir para Nínive, sabe para onde ele foi? Para outra cidade. E aí ele começou a navegar, começou a navegar e ele foi dormir lá embaixo no porão do navio. e de repente começou uma ventaria e começou a voar tudo e começou a balançar o barco e os marinheiros que estavam dentro do barco começaram a jogar as coisas para fora para o barco não afundar. Ia afundar, ia afundar, ia afundar, ia afundar, ia afundar, ia afundar e aí foram lá acordar Jonas. Vamos acordar Jonas? No 3 a gente grita Jonas. 1, 2, 3. Jonas! Jonas! De novo, de novo, de novo, minha gente. 1, 2, 3. Jonas! Acorda! Vai, grita Jonas para o Jonas acordar. 1, 2, 3. Jonas! Acorda! Acorda! Isso! E Jonas acordou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí os marinheiros falaram, está uma grande tempestade, o barco vai afundar. Ora para o seu Deus, para ele ajudar a gente. Sabe o que Jonas falou? Eu sei porque está acontecendo isso. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que ele me pediu. Podem me jogar no mar, que eu sei que as ondas vão parar e todos vocês ficarão salvos. Pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Olha lá. Quando Jonas estava quase caindo no mar, veio um grande peixe e engoliu Jonas. Olha lá. Como que é a musiquinha? Tibum! Jogaram Jonas no mar. Inheque! Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedeceu só dar nisso. Vamos lançar? A gente vai contar depois o que aconteceu dentro da barriga do peixe. Júlia, sabe quantos dias Jonas ficou na barriga do peixe? Três dias. Quantos? Dias. Três dias. Foi um dia? Três. Foi três, isso mesmo. Um, dois, três. Três dias. Sabe o que é interessante? Jesus conta essa história também. E sabe o que ele disse? Que ele iria também morrer. Mas assim como Jonas, ele ia ressuscitar no terceiro dia. Jonas foi engolido pelo peixe e ficou na barriga do peixe durante... Três. Três dias. Quantos dias, filha? Três dias. Três dias, isso mesmo. E sabe o que Jesus disse? Que ele iria morrer por nossos pecados. Pelo meu e pelo seu pecado. O que é um pecado, filha? Pecado. O pecado é aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que não é bom. Que Deus não se agrada. Então, Jesus morreu para ser castigado no nosso lugar. Mas ele ficou morto apenas quantos dias? Um. Um, dois, três. Ele ficou morto por três dias. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele viveu novamente. E por esse motivo, ele pode salvar eu e você. Ele pode nos salvar. Mas basta você acreditar nele e pedir para ele entrar dentro do seu coração. Como que Jesus vai salvar você e eu, filha? Quando a gente aceitar ele dentro do nosso coração. Sabe como a gente faz isso? Confessando com a nossa boca. Falando para Jesus. Você quer fazer isso agora? Então, vamos orar. Eu falo e você repete. Jesus. Tá? Jesus. Obrigado. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Por mim. Você quer falar? Por favor, Jesus. Entra no meu coração. E faz morar daqui dentro. Um passo. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Depois que a gente conhece Jesus, nós precisamos fazer sabe o quê? Seguir os passos de Jesus. Vamos fazer uma brincadeira? A brincadeira é assim. É siga o mestre. O que o mestre mandar tem que fazer. Eu primeiro. Júlia, pula. Tem que pular. Isso. Aqui, para cá. Olha, se vai aqui. Júlia, roda. 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 Isso. Sua vez. Manda eu fazer alguma coisa. Boneca. Boneca tem que fazer. É para eu pegar a boneca? Peguei. O que mais tem para fazer? É pular. Pular. O que mais? Pegar o barco. Pegar o barco? Peguei o barco. Vamos brincar de que ele sai da toca? O que essa brincadeira significa? Quando a gente está debaixo da proteção de Deus, nós estamos seguros. Então, o coelho sai da toca é... Quando a gente estiver dentro da toca, a gente está seguros. Quando a gente sair, pode vir o mal e fazer alguma coisa com a gente. A gente tem que sempre estar debaixo da proteção de Deus. A gente vai brincar essa lá no seu quarto, tá bom? Tá. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti